Um cara que... É, o cara muda a vida da ele e da família. Ele vai lá, começa a criar conteúdo, lança um produto digital e boom, cara. É que eu acho que talvez na nossa bolha, a gente é muito impactado pelos infoprodutores e aí dá uma impressão de que tem muita gente fazendo. Mas na verdade é um... Não, não. Uma vez um aluno meu falou assim, ele era dentista, né? Ele falou, cara, eu não quero fazer nada de ir pra dentista, porque tem muita gente fazendo, eu não vou competir. Olha como é que o ser humano é irracional, você me percebeu. Ele topa competir com o mesmo serviço, com, sei lá, 170 mil dentistas que tem no Brasil. Mas ele não topa com... Você para na área dele ali, onde ele tem um consultório, deve ter mais uns 10. Pô, é muito mais que uma corrida. Agora, cara, me fala quantos dentistas estão fazendo infoproduto. O cara não deve ter 50. É. Entendeu? Então a gente fala, não, não quero competir com 50, eu quero competir com 170 mil. O Perini tinha uma história dessa, né? Que quando ele falou para os amigos dele lá no quartel, que ele ia começar, ele ia abrir um canal de finanças, e você falou assim, pô, mano, isso aí não está saturado, já não tem uns três influenciadores grandes. Na época tinha, tipo, sei lá, o Thiago, o Natália e o Serbasi. E os caras falando para ele que estava saturado. Deve ter mais de mil de infoproduto. Em 2013, eu criei um canal para jogar GTA V. Em 2013, quando eu não sou GTA V. Aí eu gravei dois vídeos, postei e falei assim, acho que está saturado. Eu acho que os gamers, o jogo que eles mais jogaram e queimaram o cartucho foi GTA. Os caras foram criados pelo GTA, você pega o David Jones, os caras gigantes aí dos games, o cara foi forjado pelo GTA. Mas enfim, você acha que essa cabeça de ah, cara, está saturado, não sei o quê, é uma coisa, é um pensamento meio burro, na verdade. É, não, eu acho que realmente faz sentido de que a maioria é ruim. Você olha assim, tem muita gente que fala, pô, mas eu não quero fazer a mesma coisa que esses caras ruins estão fazendo. Mas a maioria é ruim em tudo, é uma lei universal, chama lei de pareto. Em tudo que você for ver, a maioria é mais ou menos meio ruim, tem 20% que é bom, e aí tem o pareto do pareto. Os 20% do bom são bons mesmo, e a maioria é mediana entre os bons. Então, cara, tem, sei lá, sei lá, 700 caras ensinando marketing digital no Brasil. Quantos são os grandes? 15. É normal. Real. Não quer dizer que os outros que não são enormes não estão ganhando dinheiro. Ah, não, isso é com certeza. Tem um monte de gente que está ruim, você acha que está ruim, mas o cara está feliz, está bem, está ganhando a grana dele. Que seja faturando 100 mil reais por mês, você fala, porra, um salário de 100 mil reais é foda. É dinheiro demais, cara. É muito bom. Dependendo da hora de você fazer isso numa carreira, você vai penar, né? Então, mas é isso que é o foda, porque tipo assim, quando você fala de 100 mil reais por mês e você mora em Alphaville, é muito dinheiro, mas ainda assim o custo de vida para o cara manter um padrão de vida bom com 100 mil, já vai dar uma comida boa no dinheiro. Só que você está falando que a internet... É que você está querendo entrar com 100 mil reais por mês no tamboré. No tamboré 2, é. Aí fudeu. Mas isso que eu estou falando, tipo assim, 100 mil reais no Brasilzão que funciona a internet com qualquer lugar com um Elon Musk da vida, um Starlink, pô, tem cidade que é maluco e ele pode virar o cara mais bem sucedido da cidade. Aí é onde entra a educação financeira. Se o cara pega 100 mil reais e enfia no tamboré, no bolso, aí não tem o que salve ele. Legal, então a gente entende aqui que não é um negócio que está saturado, na verdade, talvez esteja só começando. Não sei, eu acho que tem competição também, igual todo mercado, ele está mais desenvolvido, mais maturado do que já foi um tempo atrás, mas sempre se você fizer um trabalho bom, cara, você tem esse espaço. Engraçado, eu gosto de falar isso, só para essa história do mercado de inglês de infoproduto no Brasil. Vamos ver se vocês são, há quanto tempo vocês acompanham o mercado? Quem você acha que foi o primeiro cara que despontou? Despontou? De inglês? De inglês. Cultura inglesa? Ah, você fala de digital? Não, não, de infoprodutor menor. Infoprodutor vai cair, que caralho. Ah, sei lá, eu sigo um cara que é Matheus, um dos quantos. Cara, o primeiro grande mesmo, maior, da Hotmart ali, que é a empresa que eu acompanho mais, foi o Jôber Chaves. Ninguém nem sabe quem é esse cara mais hoje em dia. É um cara meio coroa, tá? Cara, ele vendia ali uns lançamentos de um milhão. Qual é o nome dele? Jôber Chaves. Ele tá até fora. Pô, tá aí um negócio que não deve nunca saturar. Aqui, achei ele. Ele tem 19 mil seguidores no Instagram. É, esse cara vendia um milhão. Aqui, cofundador da Universidade de Inglês, primeiro brasileiro a falar inglês em oito semanas. Que maravilha, esse cara ficou milionário, ele não é famoso. Não. E aí, beleza. Foi lá e veio outro cara chamado Mayro Vergara, provavelmente vocês já ouviram falar. Aí esse cara virou um fenômeno, o Jôber Chaves fazia lançamento de um milhão em um dia. É, foi 10 milhões. Não, ele já tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram. É mais posicionado digitalmente. Cara, e a galera, meu Deus, não tem mais como. Agora tá saturado. Mais de 100 mil alunos. Aí vem o Fluency Academy, do Javi Carneiro. Gigante. O cara faz 700 mil reais por dia. Gigante. Como é que já tava saturado? Não tá aí. Pô, ele veio bem depois. Cara, curso de inglês é a coisa que foi mais vendida, acho, na história. Sabe por que é? Até porque esse curso de inglês, cara, você dificilmente faz só um na sua vida, né? Sabe qual que é a grande... Faz vários. Nasce gente todo dia querendo aprender inglês. Sabe qual que é a sacada que eu percebi? Nasce gente todo dia falando português. É, é. Todo dia tem alguém comprando um curso de inglês. A sacada é o seguinte, que antigamente a tecnologia era o seguinte, quem tinha dinheiro, detinha tecnologia e conseguia fazer mais dinheiro. Então pra eu anunciar, eu anunciava na Globo, ou eu tinha muito mais inteligente. Agora, cara, a cultura inglesa, o CCEE, ele tem exatamente a mesma tecnologia que todo mundo. Ele vai anunciar no mesmo Facebook, no mesmo Google, no mesmo... Um cara que quiser competir com um primo rico agora, o cara tem a mesma tecnologia. Tá ligado? Vocês têm aqui uma estrutura e tal. Mas pro cara começar, no Instagram, no Reels dele... É, a mesma coisa. Cara, pela primeira vez na vida, tá igual pro grande e pro pequeno. E aí, cara, rapidamente, quem for bom vai conseguir despontar. O negócio é ser bom. Aí que tá a inteligência, né? É, então... O nosso... A minha experiência de, tipo assim, de tempo de mercado mostrou que, tipo assim, nem era o cara que tinha o melhor... Melhor vídeo, a melhor estrutura, o melhor suporte de emprego. Não, era o cara que era bom. O cara que era bom, ele ficou. Relativamente consistente. É. Tu tinha um cara que perguntou, o que foi o seu segredo? Eu não comecei com o meu produto, né? Eu comecei com o produto da Kátia Damasceno. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Ela era a minha sócia no projeto. O cara perguntou, como é que vocês conseguiram crescer tanto com a Kátia? Eu falei, cara, qual foi a inovação? Vamos lá, você sabe o que a gente fez? A gente fez 10 anos seguido, 3 vídeos por semana. Aí, velho, vai entrando uma bola de 9 e acaba... De neve e acabou. Putaria, né? É, porque é uma parada, por exemplo... A gente até hoje faz isso. É 2 vídeos por semana e o que for acontecer no mundo, vai sair 2 vídeos por semana no canal do Primo Rico. E era uma parada, acho que, muito de visão de longo prazo. A gente sempre teve uma cabeça que, tipo assim, não quero vender a qualquer custo. Se o cara virar pra mim e falar assim, não tem dinheiro, não tem problema. Compra depois. Porque a gente tinha uma cabeça que, tipo assim, cara, a gente ia ter um produto financeiro pra resolver a vida do brasileiro a qualquer momento da vida. É, não dá pra construir o que a gente construiu aqui pensando... Porque uma coisa que tem muito do marketing digital, numa galera mais jovem, é uma filosofia de curto prazo, de tentar ganhar o máximo de dinheiro possível e comprar a Lamborghini e sair vivendo que nem rico, né? Será que é errado também? É que morre cedo, né, cara? Por exemplo... É, tipo assim, não é morre de morte, tá, gente? Mas, tipo assim, o cara sobe da internet. O cara sobe da internet. Pô, em 2018, quando eu comecei no Primo Rico, comecei em 2017. Em 2017, eu acho que, sei lá, dos 10 influenciadores que eu conheci de finanças, dois ainda produzem conteúdo até hoje. Aí, em 2018, entrou uma nova onda que só um produz e depois, tipo assim, cara, a galera tem um vida útil de dois, três anos no máximo. O maior evento de educação financeira do mundo está chegando. É isso mesmo. Fim Day 2024, dia 19 de outubro. Serão mais de 10 horas de conteúdo. Grandes nomes do mercado. Temos Tiago Nigro, Bruno Perini, Guilherme Bentimol, Flávio Augusto, Clóvis de Barros, Paulo Guedes, Felipe Spritzer, Cristina Junqueira. Ou seja, um baita de um evento para você curtir o dia inteiro. Serão mais de 25 mil pessoas numa plenária gigante, num maior evento que o Grupo Primo já fez. E para você fazer parte disso, vou deixar aqui um link na descrição. E você também pode seguir o Instagram fimday__grupoprimo para você ficar por dentro de todas as informações, tirar suas dúvidas e tudo mais, beleza? Espero você lá. E aí E aí E aí E aí